Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica do Vai Cair no Enem, dessa vez probabilidade. Vem cá, ao lançar simultaneamente dois dados idênticos e não viciados, qual é a probabilidade de saírem somente números primos nas suas faces superiores? Aí o que você tem que saber? Dado não viciado, numerado de 1 a 6 e cada número tem a mesma chance de sair. Quais são os primos? Que tem aqui 2, 3 e 5. O que ele pediu? Sair primo no primeiro e no segundo, primo e primo. Cara, para sair primo, probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Primo, quantos eu tenho? 3 no total de 6. 3 no total de 6. Simplifiquei, ficou meio vezes meio, porque multiplica. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Para passar para a porcentagem é só multiplicar por 100%. Dividir por 4, 25% está aí a resposta. Show de bola? Beleza, então galera, até a próxima dica. Valeu!